Música Eu vou pro vasinho e sabe o que eu vivi O que eu vivi, passa o tempo no avião O que eu vivi, demora o ar Mas eu pensei, eu não sei que a minha vida Está nas mãos do Deus Jesus, que vivo está Enfim, chega a hora Em que a morte enfermarei Sem meu irmão Querei ver glória Querei namorar o meu Jesus, que vivo está Por que eu vivi, passa o tempo no avião Por que eu vivi, demora o ar Mas eu pensei, eu não sei que a minha vida Está nas mãos do Deus Jesus, que vivo está Que vivo está nas mãos do Deus Jesus, que vivo está Que vivo está nas mãos do Deus Jesus Que vivo está nas mãos do Deus Jesus, que vivo está Que vivo está nas mãos do Deus Jesus, que vivo está A paz da minha vida, que espalda as mãos do meu Jesus Que viver está, viver está, viver está, viver está